Essa cidade tá ficando cada vez mais louca É sério, monstros de massinha O que que tá acontecendo por aqui? Dessa vez, a ameaça é um pouco mais digital Aqui ele apresenta o Sonic EXZ Oh, como é que vocês já estão na minha frente, Jack? Eu fui malhando um pouco as pernas antes de voltar pra cá, sabe? Tá de palhaçada, velho Tentei fazer a manobra ali e não consegui Não era onde fazer manobra aqui, né? É? E aí, como é que foi sua viagem? Cansativa, péssima, exaustante Exaustante? Essa palavra é nova, hein? É, tanto faz Pra onde você foi? Onde a série te mandou? Pro Triângulo das Bermudas Que? Sério? É, tava rolando uma série de anomalias Tudo mais Só que quando eu cheguei lá, não tinha nada ocorrendo Então... Essa série tá de palhaçada, né? Mandou você pra outro continente pra nada? Sim E o pior é que eles não estavam querendo acreditar Por isso que eu demorei tanto de voltar Bom, mas relaxa Hoje a gente vai ter um caso que aparentemente vai ser tranquilo Adivinha? Sem informações cruciais, mas... Aparentemente... Denúncias de coisas esquisitas aqui na Qt Games Sempre assim Sabem o local Sabem que tem gente gritando Mas não sabem de mais nada Jack O que foi? De novo a Purple tá na nossa frente Eu não sei se você ficou sabendo Se o Mika te falou Mas nos casos que você tava fora Ela sempre tava no lugar onde a gente tava Ela conseguiu vocês? Exatamente Meio que ela já sabia que a gente vinha pra cá Ou pra lá Ela tava sempre um passo à frente Eu não tava sabendo dessa não Eu não tive contato com ninguém Quando eu fui pro triângulo Chega aí Vamos dar um sustão nela Tá bom Bo Eu sempre faço isso E você sempre cai E aí? Deixa eu adivinhar E aí? Você tá investigando a Qt Games também, né? Exatamente Parabéns O que você sabe daqui? Tá sabendo mais do que eu ultimamente? Bom É que Pelo que eu sei É uma desenvolvedora de jogos E Até então Não era pra Ter nada de errado Só que Tava tendo denúncias De coisas estranhas acontecendo Bom Eu recebi um formulário Ilumina pra mim rapidinho Aparentemente Eles estavam cogitando Um vírus super forte Que tem uma inteligência artificial É familiar, né? Essa nova história De inteligência artificial Tá assustando todo mundo mesmo É Só que Aparentemente Essa inteligência artificial Ela dava risadas malignas E deixava imagens gore Na tela Dos PCs Que entraram É É um negócio meio Macabro De duas a uma Pode ser uma pegadinha Ou pode ser realmente Um caso de Sei lá A era de Ultron Ah Eu espero que seja a primeira opção Pegadinha, né? Eu também Eu também Tá Mas, Powerball Como é que você sempre tá Nos lugares onde a gente tá? É Bom Como eu falei na última missão Meio que eu sou boa com computadores Então eu Investigo Ok Muito específico, né, Jack? É Eu nem sabia que ela sabia mexer Em computadores Bom Eu não preciso nem perguntar Mas tá com arma Tô A arma que atira? Ah, obrigado Você ainda tá com a minha fama Desculpa Eu não tinha outra arma que atira Quer saber? Pode ficar, vai Galera Obrigada Tava aberta a porta Isso não é bom É o pior sinal de todos Armas em mãos Tá Eu vou iluminar dessa vez Tudo bem Qual a história desse lugar, Popo? Bom É Eu não sei direito Mas Como eu falei Era uma desenvolvedora de jogos E Parece que as pessoas sumiram Peraí, peraí, peraí O nome desse lugar é Jogos Fofos? Cute Game? É E isso é uma Grande ironia, né? A gente tá investigando Um caso macabro aqui Deve ser pegadinha, hein? Espero, né? Olha Eles tinham máquina de fliperama Exato Que legal E não só isso Vários consoles aqui Para os clientes testarem Ah Bacana Legal, né? E esse lugar não parece Tá há muito tempo abandonado Não Na verdade Ele foi interditado ontem Sério? É Aparentemente Eles ficaram realmente preocupados E Interditaram o local Tá bom Menos mal Tá legal Aparentemente A gente não é abandonado Não tem aranha Não tem aquele todo pó Todo que a gente geralmente enfrenta É É bem melhor Vai Vamos pro segundo andar Porque aqui não tem nada Vamos Tá bom Deixa eu só tirar a trava aqui Boa Perfeito Tá Então você manja de computadores, Purple? Uhum Legal Tipo o que você faz, hein? É meio complicado, mas Temos hackers Eu Você é hacker? Eu não diria isso, mas Eu sou boa com essas coisas Ok Tipo o que você tá falando? Programação Você faz programas Tipo Agora com inteligência artificial O que você faz? Eu invado sites Sério? É E você fala isso com uma naturalidade Você sabe que isso é crime, né? Ah, mas é pra buscar informação Se eu não tivesse feito isso Jack? Ah, desculpa É que quando a gente parou aqui Eu pensei ter ouvido um barulho Fui checar se tava tudo bem, né? Porque vai que Ah Você viu essa? A Purple agora, ela é hacker? Desde quando? Hacker Ah, faz um bom tempo Esquisito Jack, isso é muito esquisito Tá Então espero que você não esteja usando isso Pra saber onde a gente tá indo sempre, né? Senhorita Purple Aham Você tá fazendo isso, né? Talvez Por que você quer tanto entrar na sede? Me diz Fala agora É sério Não adianta se esconder da gente A gente é seu amigo Uma hora a gente vai descobrir É Ai, é que eu não interesso por essas coisas Eu acho muito legal E eu vejo vocês fazendo isso Mas você faltou no programa de treinamento da sede Aí eu não tenho como me defender Ah Tá, vamos continuar Ah, que barulho foi esse? O que? Vocês viram isso? O que foi? Eu não vi nada Eu ouvi um barulho Da onde? Ele Ele veio daqui da frente Ah O que foi isso? Eu não sei Vocês viram isso? Eu vi Me deu uma risada maligna mesmo O que? Era um bicho azul O que que é isso? Eu não sei Bicho azul? É Um bicho azul mesmo Tá Ai Elumina aqui Tá, calma Procurei pistas Qualquer coisa Meu Deus Eu não tava esperando por isso Que merda é essa? Tá, o elevador Não tem nada aqui O que? Aqui Tem uma folha aqui É, uma carta Deixa eu ver Ah 13 de setembro de 2035 O novo lançamento Do remaster de Sonic Está quase pronto Porém O setor de desenvolvimento Está enrolando No punimento do game John James Croft Gerente de produtos O que? Mas Pera Vamos Não Espera, espera, espera Espera O remaster de Sonic Está quase pronto Porém o setor de desenvolvimento Está enrolando No punimento do game Galera O remaster de Sonic O Sonic não era azul? É isso que eu ia falar Aquele bicho que a gente viu Era Azul, não era não? É Mas O Sonic O que tem a ver o Sonic Com toda essa confusão O Sonic é um personagem Tranquilo, não é? Ele parecia Bonitinho Talvez É aqui Jack É realmente um remaster Uma versão nova dele, sabe? Tá, mas Legal Mais ou menos Legal Era um vida Um personagem Mas Por que tanto Alvoroço? Eu não faço ideia Aqui não tem nada Aqui também não Tá É Próximo andar então Armas em mãos Tá E Vamos lá Bora, Jack Bora Aliás, eu vou iluminar Boa Ilumina Tá bom Tá Tá Já, se o primeiro interruptor Já liga Tá bom Tá Tá aqui Boa Beleza Tá Joia então Tem alguém aí? Ahn Ninguém respondeu, né? É Não sei se isso é uma boa notícia Ou uma má notícia É Eu também não sei Ah O que foi? Eu juro Que eu vi esse corpo se mexendo É como se ele tivesse acabado de cair Ah Galera Tem alguma coisa nesse prédio Que merda é essa? Ai, eu não sei Que merda Jack Eu tô com medo Que droga Calma, Kira Calma Calma É fácil falar, né? Espera É o que nós temos resta A gente já não tinha visto coisas assim antes, Jack? Parece Um negócio de áudio É Espera um pouco Ah Não tá funcionando Chefe Ah Tem alguma coisa esquisita nesse game Toda vez que eu chego na fase 37 O jogo começa simplesmente a dar uns grits estranhos e... Grits? É Meu Deus O que que é isso? Ah Foi bem bizarro Todo mundo viu que... Espera Será que foi essa moça aqui? Pode ter sido Tem... Ah, a gente precisa... Jack, verifica se ela tá viva, por favor Ou se ela realmente foi de... Você acha mesmo que eu... Ah, eu tô sendo positivo, cara Tá bom Eu vou verificar Tá, eu vou procurar coisa aqui ao redor Vem, Purple Ok, vamos Sem batimentos, Akira Que merda Bicho azul Tem alguma coisa estranha nesse jogo Exatamente como a gente tinha visto Ou então... Sei lá Eu não sei Eu tô confuso Eu tô realmente confuso Jack, cadê você? Eu tô aqui na frente Oi Beleza Então tá O que que a gente faz agora? Eu não sei É... Espera Que barulho Ele tá vindo dali Ah O que que é isso? Atira nele Espera Pega ele Ele saiu Galera, vem rápido Ele é muito rápido Era realmente um Sonic Ou foi impressão minha Pareceu muito o Sonic Eu acho que era Eu acho que ele deu a volta no quarteirão Purple Já sabe o que fazer Vem comigo Tá, vamos Tá, mas ele foi pra qual lado? Eu vou pra cá Vamos pra ir pela direita Que eu procuro pela esquerda Beleza Tá bom Pra onde ele foi? Purple Que merda Eu não sei Ai, droga A gente perdeu ele de vista, Jack Onde você tá? Pessoal Tô indo Cadê você? Ah, eu tô na avenida principal Fui logo Tô indo Pega a arma Tá Aonde? Ali na frente Não deu nada Aonde, Jack? Pra cá Por que você tá com partículas? Ele me jogou com uma coisa E começou a dar risada Eu não entendi Ai, ele tá ali Ele não tava atacando Menos mal Ai Ai, eu falei Eu tô acontecendo demais Ai Cadê? Me ajuda Eu tô chegando Joga, você tá muito rápido Ele é muito rápido esse bicho Cadê ele? Eu não vi Eu não sei Ele tá aqui Ai Ali Meu Deus do céu Galera, atira nele Vou atirar também Tô atirando Recarregando Já acabou a bala Mas que merda de arma é Jack, cuidado Cuidado Ai Droga Espera, pode tomar Ele é muito rápido Eu não consigo Eu tô preso Vai pra cá Espera por quê? Eu tô preso Eu não esperava que ele fosse Um pouquinho mais devagar Pega a bike e foge Ai Droga Meu Deus Não tem bala nenhuma essa arma, Jack Ai Meu Deus Eu tava acertando Ai Ai Quer saber Ele é muito rápido Tô vazando Cuidado Beleza Vamos ver se eu consigo atirar em cima do Ai Meu Deus do céu Galera Tá impossível Eu não tenho como atirar em cima do skate Ele é muito rápido Ai, Jack Droga aqui Ele está perto de mim Boa Recarregando Recarregando também Gente, me ajuda Essa é uma bosta, Jack Foi Ai Meu Deus do céu Eu não tenho controle nenhum A sede quer matar a gente Isso é impossível Ai Meu Deus do céu, Jack Socorro Ai Ele jogou lá Socorro Sai daí Tô indo Tô indo Droga Ai 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 Meu Deus do céu, Jack Socorro Por favor Ai Ai Eu não consigo Vou pra ela lá, Jack Por favor Sai daí Eu não consigo sair daqui Morre carregando Ele está tirando o que na gente Meu Deus do céu Ele é muito rápido Ai Que merda Pau Cuidado Jack Ele é um bicho digital Não tem como a gente derrotar ele Ai Tem Ai Tem que distrair ele aqui Ai meu Deus do céu Distrair ele Você tá de palhaçada Tô indo aí, Purple Ele caiu na água Boa Ai Ele já saiu Não era isso que eu tinha previsto Recarregando de novo Ai Boa Ai Jack Jack Eu não sei o que que é isso Eu tô recarregando Ele tá mesmo pra cima de mim Eu tô atirando ele Recarregando também Ai Meu Deus do céu As balas não vão dar pra nada Cuidado De novo Cuidado Cuidado Purple Socorro Ai Não Vem de novo não Socorro Ai Ai Cuidado Boa Ai Vai Carregando Vai Vai Cadê ele Vai Cadê ele foi Cadê Ele morreu Tem certeza Como acredita Falta um bicho digital Eu não sei Eu não sei Purple Você tá legal Oi Tô Deixa eu ver Jack Você tá legal Mais ou menos Ele Aquilo que ele jogava Me deu Uma dor de cabeça Insupostável Pra mim também Ai Dor de cabeça Vocês não tão legais Eu também não E a Seth Não deu informação Nenhuma E não tem como a gente lidar Com essa merda Você diz que ele morreu Certo? Sim Ele Ele se desmanchou Na minha frente Sei lá Foi esquisito Ele gritava Dava risada Ai Pega as bikes Vambora E vamos avisar a Seth Que é impossível Tá? Tá bom Vamos lá Bora Ai